Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Juliana Biato e no vídeo de hoje galera viemos buscar o Fusca Rosa aqui na oficina, ele ficou pronto, veio pra arrumar a direção dele e então ficou pronto hein pessoal, o Gu já vai até tirar ele aqui ó, vou mostrar pra vocês hein, acompanha o vídeo aí e olha lá, vem o nosso Fuscão Rosa, vamos testar ele, ver como é que ficou a direção tudo ó, nossa, mas é lindo hein ae, e ae Gustavo ae Julia, chica não, olha a direção agora vamos testar aqui pra ver vamos testar isso aí ó, mas foi trocada a direção dele pessoal, porque a dele disse que tava até quebrado tá aqui ó, quer ver ó, aqui ó, essa aqui ó, que era a dele, diz que além de tá com a folga né ela tava quebrada essa peça aqui ó, daí diz que no que ele começava a mexer lá pra regular ela travava assim, daí já não teve jeito, daí a gente, é, ele colocou uma caixa de direção boa que ele tinha aqui também trocou essa peça aqui ó, que diz que já tava quebrado né, pra vocês verem pessoal aí ele colocou uma boa né, e é isso aí então ó, aí ó, a caixa de direção antiga né, não teve mais jeito e aí colocou a nova bora testar, ver como é que ficou então né pessoal vamos ver como é que ficou, acompanha aí vamos lá, arrumou também as portas né Gu abri ah, agora sim aí ó então vamos lá, bora entrar aqui, bora testar aí ó, agora ficou justinha a direção? agora, antes a gente ficava travando né Júlia, a direção e tudo aham ó agora sim vamos dar um galope nele pra ver né Gu aí ó e agora não ficou com folga Gu? agora não ó Júlia, ó ó molinha hein, parece a direção hidráulica ah é, aí sim tem que arrumar a buzina dele, que eu acho que a buzina é uma buzina então, ó parece uma estralinha esse merece uma buzina né galera vamos que vamos e agora abastecer ele né Gustavo? nossa, ficou muito molinha essa direção é é, nossa ó aí ó não, todo mundo olha hein bom aí ó esse chama atenção hein depois no mecânico ficou até mais forte Júlia então aí ó eita tá forte esse Fusca hein tá funcionando 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 aham é, mas tem que ver certinho né aham o pessoal aqui do posto deve falar nossa, cada dia vem com carro né Gu aí ó aí ó aí ó vai até tirar uma foto ali né Gu aí ó aí ó tá fortinho aqui também regulou né pessoal depois nós vai ter que comprar um aí ó aí ó aí ó e depois vai ter que comprar uns grampinhos que esse forro tá meio soltando mas tá aí ó aí ó deixa eu abrir aqui aí ó esse abastece aqui por dentro né e vamos que vamos você viu que a foto vira um meme aí né aí ó aí galera então já abasteceu o Fuscão colocamos 15 litros até esqueci de filmar que o pessoal tá 15 litros é esse aqui? aí ó agora sim agora vai subir no ponteiro é ó olha lá e vamos que vamos falou vamos rodar esses cortes vamos vamos rodar ó sai da frente nossa aí ó fechar o vidrinho dele ó oitenta terceira ó guardou aí sim hein ficou bom a direção justinho nossa antes eu não conseguia dar oitenta nele ó é porque daí quanto mais velocidade mais ele passarinhava né Gu nossa aí sim aí ó quase cem quanto tá aí ó agora ele tem o gingado né é então agora sim aí galera ó e eu gostei desses bancão dele que é uns bancão moderno acho que é tipo ó como que ele é molinho pra ir pra frente com ele né Gu é tudo moderno né ó chique então vamos lá um general piscão primeirona pode ir devagar hein que bicho é bruxo ó ficou bem molinha a direção então vamos jogar uma quarta que nem ó aí ó ah não ficou bom agora ficou tão molinha né Julio que tava agora antes ele saia passarinhava né pegou meio duro também né agora sim ficou molinha aí ó ó tem até um sem parar aqui vira ó vai louca né vai louca aí ó ó vou acelerar ele ó o bichinho pega pão no galop verdade pão na velocidade viu Julio é esse aí ah não ficou mal hein 80 aí ó vai fora tá nossa caiu esse cruz tá faltando só a buzina né tem tempo que levar ele na elétrica lá pra dar um talento nessa elétrica dele agora né Julio tá arrumando aos poucos aí né ó isso aí pessoal ó tem um carro turbo aí atrás olha lá ó parece nossa ó verdade ó deixa eu encosta deixa ele apodar pra não ver o barulho não pode ir mais pra frente não quebra a moto né tá ó 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 lá na frente ó hein doideu aí sim ó dedu né aí ó gostinho aqui hein ó ó ó ó ó ó ó isso aí tá aprovado fusão rosa nego tá tá aprovado hein Julio aí galera então chegamos em casa com fusão rosa ó nossa aí sim hein passou até um caminhão jogando água né cês viram o que? mostrou o volante girando ali ó parado ó pra você ver que modinho ó ó ó ó ó ó aí sim então tá tá novo de novo de novo hein Julio aí ó chique ó chique ó aí galera então hoje é outro dia a gente trouxe aqui agora o fusca rosa aqui na autoelétrica Maringá aqui em Apucarana pra eles dar uma revisada na parte elétrica dele pra ver se nós coloca a buzina pra funcionar né ó eles vão revisar ali também se precisa ver alguma coisa de alternador e tudo mais porque ele tem um botãozinho aqui que a gente acha que é a buzina deixa eu mostrar pra vocês ele a gente já viu ele tem uma buzina ali embaixo ó tá vendo esse botão aqui ó ele só dá um estralhinho e não buzina aí os meninos aqui vão dar uma olhada pra botar essa buzina pra funcionar pra gente e vamos que vamos bora dar uma revisada geral fusca rosa eles vão ver a seta também que um lado tá meio difícil de engatar a seta ali aí vão dar uma olhada geral aí pessoal fazer esse fuscão buzinar né Julio é verdade hein nossa eu quero nossa fui entrar ali e bater a cabeça na lata do fusca gente nossa já criou um galo aqui pessoal ele tava vendo ali aí tá dando talento nos fusível ali ó quem sabe agora trocando ali os fusível a buzina funciona né acho que ele só deu uma limpeza neles ali que é os original ainda disse que é mais forte aí vamos ver tá colocando de volta ali vamos ver galera então ele viu ali e a buzina que tá ali aquelas que entra água né Gu tem um cone assim estragou né estragou disse que não tem como arrumar ela aí nós então pegou essa daqui ó que eles tem aqui de mercedes hein olha o louco aí sim hein mercedão olha o tamanho ó nossa isso aqui é forte hein galera vai fazer um bip-bip legal hein vai hein então ele vai estar lá ali a gente acabou de comprar ela aqui né e vamos que vamos olha a buzina nova hein agora vai hein Gu agora sim pessoal passa buzinando por nós não tem buzina né então esse aqui é o que mais precisa da buzina então vamos lá galera ficou pronta a buzina e vamos pro resultado hein Gustavo você viu a buzina aí hein Ju olha aí pessoal tem que ligar a chave ou é só assim buzina ah tem que ligar vamos ver vamos ver é forte hein Ju olha que altura buzina aí nossa vida agora eu gostei hein Gu buzina de caminhão bicho ficou ralto hein nossa agora vai barulho mesmo hein verdade galera e agora ó eles vão tirar aqui essa chave de seta dele ali que ela não tá indo pra baixo ela tá pra cima tá normal né Gu é e pro outro lado ela travou né ele vai ver o que aconteceu é aí vai tirar ali pra dar uma geral nela também e aí Chicão vai dar certo aí essa montagem aí tem que dar né aí ó dá certo olha só olha lá bastante pecinha ali ó já deu um talento ali agora já tá na montagem de novo né Gu verdade né Júlio agora eu não tava dando seta pra um lado né Júlio é ele tava meio travado é daí deu o talento ali ó é ó lá ó agora vai ficar chique ó agora vai ficar sem bala agora temos a buzina pra não é buzinar nossa agora ficou chique hein já gostei olha onde é esse aqui? é esse botão aí ó é isso aí né Chicão é a buzina de Mercedes né olha look o original a buzina é essa é né é né coxinha bibit isso aí aí galera e também tá trocando agora a cebolinha do freio que tava queimada né Gustavo a gente tava pisando no freio não tava acendendo a luz né aí o Chicão viu ali que daí a cebolinha lá aí vai trocar então né Gu vai colocar uma novinha ali daí vai acender a luz e o freio é verdade o a direção aqui o a seta já ficou pronta ó aí ó tudo certinho ó lá ó aí ó tudo agora os dois lados tá tá ficou zero agora aí ó e vamos que vamos aí galera esse aqui que é a cebolinha ó essa é a que ele tirou dali né Gu aí ó não é a cebolinha de comer não né Gu tá novinho né gente é aí pra vocês verem pessoal o do curso é diferente o interruptor de freio interruptor de freio aí ó não é verdade aprendendo com o Chicão aqui né Gu aí é o interruptor do freio galera ó aí ó pronto então ele já tá instalando a nova ali pessoal é que é colocado ali no cilindro do freio ali né isso aí pisa lá Gu pra nós ver se tá acendendo agora que antes não tava aí como que o meu carro de trás ia saber né aí ó agora sim beleza zero ó lá certinho ó lá a luzinha ali ó pronto Gu isso acerta aí ó beleza alerta ó tá tá sim aham deixa eu ver atrás liga aí aí ó tá sim Gu tudo certinho pronto aí pessoal então terminou o serviço aqui ó elétrica do Fucão toda revisada ó nossa agora nós já vai sair como buzinando pela cidade hein ô lança aí sim hein ó nossa pronto hein ó o Gu vai tirar ele aqui ó tem até uma bandeirante isso aqui eu esqueci de mostrar pra vocês ó ó a relíquia aí pessoal ó nossa parece que tá zero hein acabou de ser reformada parece né pessoal ó olô chique hein haha ó lá então vamos lá agradecer o pessoal aí da Autoelétrica Maringá aqui ó sempre presentes aí nossos projetos né pessoal aqui ó se você precisar de algum serviço aí no teu carro aí ó qualquer parte elétrica aí revisar ó chama eles aí pessoal ó o telefone aí ó aqui na Avenida Minas Gerais e vamos que vamos ó bora sair com o Fuscão já ó nesse trânsito né Gu chuvoso vamos lá vamos que vamos valeu Chicão valeu Chicão falou obrigada hein falou aí ó bora sair por Apucarana aí agora hein pessoal vambora uhul arre Gustavo vambora Ju o Zé também deu uma olhada na questão do alternador ali né Gu aí já deu uma revisada ali também pessoal ele esticou a correia dele que tava fazendo um barulho de lata assim dele esticou a correia também né Gu já deu certo né Gu agora a partida o Fuscão tá zero hein aí ó já buzina e a buzina aí ó já buzina pro povo aí ó aí ó oba mão iu só alegria ae nossa agora nós temos buzina agora sim Gu top demais hein top hein aí ó e hoje tá um dia chuvoso aqui hein galera frio e chuva nossa e aí na cidade de vocês tá frio e chuva também por aqui chegou um friagem boa hein nossa vamos que vamos ó e os limpadorzinho dele tá funcionando Gu aí ó ó a milhão aí ó aí ó vamos buzinar acho que ele oba vamos que vamos ué esse carro não vai não vai vamos buzinar mas já sai buzinando agora só alegria hein galera vamos que vamos aí galera então bora abastecer o Fusca aqui partiu embora pra casa espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje pessoal essa upgrade no Fusca Rosa né galera deixa o like aí se inscreve no nosso canal pra não perder os próximos vídeos segue as nossas redes sociais ó o caminhãozão Muriçoca ó ó e segue as nossas redes sociais aí pessoal nosso Instagram nossa página do Facebook onde a gente tá sempre postando vídeos e lembrando os nossos apoiadores aqui do canal a MTX o aplicativo de consulta veicular pra você consultar a placa do perículo né anotar os gastos da reforma e tudo mais show de bola também lembrando da X11 Auto adesivos automotivos adesivos pra você customizar seu carro tem umas faixas de Fusca lá entra aí no site pra vocês conferir galera adesivos pra todo tipo de carro top demais hein então vou ficando por aqui galera obrigada a todos que acompanharam o vídeo de hoje valeu é nóis aí galera antes de finalizar o vídeo vou mandar alguns salves pra vocês hein já quero começar aqui ó mandando um abração pro Joel que tá assistindo a gente de Curitiba né Joel um abraço aí valeu por assistir nosso canal hein tamo junto um salve também pro Cristiano e pra mãe dele que é a Fátima eles tão acompanhando a gente ó de Barra Mansa lá no Rio de Janeiro hein aí sim um abração pra vocês muito obrigado por assistir a gente hein tamo junto um salve também pro Antônio que tá acompanhando a gente de Anápolis né Antônio um abraço pra você valeu um salve também pro Rony que comentou aí tá sempre acompanhando nossos vídeos né Rony um abraço pra você um abraço também pro Renan de Jales lá no interior de São Paulo que tá acompanhando nosso canal valeu Renan tudo de bom hein um salve pro Isaac que tá assistindo a gente de Mauá em São Paulo valeu Isaac tudo de bom pra você hein obrigado por assistir a gente e pra finalizar um salve aqui pro Marco Fabiano que tá assistindo a gente de Campinas em São Paulo né Marco um abraço aí tudo de bom hein então pessoal esses foram os salves aqui do vídeo de hoje eu espero vocês aí ó no próximo vídeo hein galera então valeu é nóis fui fui tchau e aí e aí